Olá lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal e com essa sequência aí desse meu bate e volta, né, pra juiz de fora. Então, esse segundo vídeo dessa viagem, eu gravei pra vocês o que eu levei nessa viagem de apenas um dia, tá? Então, confiram aí. Será que vocês levarem as mesmas coisas ou coisas diferentes? Vamos conferir? Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar nessa viagem bate e volta, tá? Eu vou levar, não vou levar mal, vou levar essa bolsa aqui que ela é de couro, ela é bem resistente. A bolsa que vai comigo é essa daqui e eu vou levar três NCC, gente, eu sou a Luca da NCC. Aí aqui, ó, tem creme pra cabelo, demaquilante, de maquiagem. Aqui, ó, essa aqui vai comigo na bolsa aqui, ó. Aí aqui tem escova de dente, pasta, fio dental. Aqui coloquei os remédios. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo que eu mostro os remédios, tá? Que eu tô levando. Aqui é um chinelo e eu vou de bota, gente, eu vou levar mais uma sapatilha. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou deixar uma foto pra vocês verem, tá? E eu vou levar, isso aqui é carregador, e eu vou levar três looks. Esse look aqui eu vou viajar com ele. Eu vou de legging, que eu já acostumei a viajar de legging por causa de avião. Então, eu vou de legging, t-shirt. Eu tô levando esse cachecol aqui porque lá tá muito frio, né? Então, em juiz de fora, a previsão é quarenta graus. Então, eu tô levando esse cachecol. Aliás, eu tô levando dois. Mas eu vou tirar um, gente. Eu acho que não tem necessidade de levar dois, né? É um dia só. Aí eu vou com essa jaqueta jeans aqui. Esse look aqui eu vou usar à tarde. Quando ele vai sair à tarde, vai ficar até a noite no shopping. Então, é uma calça jeans, essa blusa de manga comprida. Cachecol, cinto. E eu vou com essa jaqueta aqui, ó. Então, de jaqueta, né? De casaco, eu vou levar esses dois. Aqui, ó, é o look pra voltar. É porque a gente vai dar uma volta lá de manhã também, depois de sair do hotel. Então, eu tô levando esse look. É uma pantacu, uma blusa. É tudo de manga, gente, porque tá marcando o frio lá. Eu tô levando aqui, vocês vão rir de mim, uma blusa de térmica. Porque se eu sentir muito frio, eu coloco. Aqui é um pijama e uma meia, que eu não durmo sem meia. E ali eu tô levando dois pares de meias, porque eu vou de bota, né? Então, um eu vou na viagem e o outro eu vou sair lá. Então, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui. Agora, vamos colocar tudo dentro da bolsa. Pessoal, então, esses foram os itens, né? Que eu levei pra essa viagem rapidinho, pra juiz de fora. Eu esqueci algumas coisas. Até no outro vídeo que eu mostro a viagem, né? Será o próximo vídeo aqui no canal. Não perca não, tá bom? Aí eu falo disso, que eu esqueci algumas coisas. E que eu falei que eu desaprendi a fazer mala mais de um ano e meio sem viajar. Então, eu esqueci algumas coisas. Mas como foi um dia só, então não fez, assim, tanta falta, né? Ai, gente, é assim. É reaprendendo a viajar. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De conferir aí esse vídeo pequenininho mostrando o que eu levei pra essa viagem de volta e volta. Se vocês gostaram, deixa seu like. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. Se inscreva aqui, se vocês ainda não são inscritos. E ativa o sininho, porque quando tiver mais vídeo aqui no canal, você será avisado. Se o YouTube esquecer de avisar, passa que sempre que terá vídeo novo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela amizade, tá? E não percam, porque o próximo vídeo será o vlog, né? Desde a saída aqui da cidade, até chegar lá e o retorno. Tá joia? Fiquem com Deus. Deus abençoe a nossa vida e nos proteja de todo mal.